Teve um mundo passado, que é eternizado, de onde Deus me tirou Deus estava governado, para ter crescido no estado, no fogo abraçado Nunca me destruía, que nem amanteceria, eu vou até regressar Mas Jesus chegou ao tempo, pra me lembrar do outro tempo, mas não eu, porque em meu lugar Mas foi o sangue, foi o sangue de Jesus Que me trouxe a minha alma, que me trouxe a tua alma, dando o mesmo a eu na minha Mas foi o sangue, foi o sangue de Deus Que me trouxe a minha vida, que me trouxe a tua vida, que me trouxe a tua vida Amém, meu Senhor Amém 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 de Jesus, mas todo o sangue de Jesus, queimou a minha alma, queimou a tua alma, quando o mês está caindo, mas todo o sangue queimou a sua vida, queimou a tua vida é do sangue, mas todo o sangue.